Festa da Luz em Guarabira, antes mesmo dos artistas subirem no palco, a cidade já estava vivendo a movimentação econômica da maior festa do Brejo Paraibano. A gente confere agora na matéria. A cidade fica em um local estratégico, entre as duas maiores cidades do estado, Campina Grande e João Pessoa, aproximadamente 100 quilômetros de cada. É uma cidade também de referência no comércio, mas ganha números ainda mais durante a Festa da Luz. Este hotel tem 50 leitos e fica sempre lotado durante a semana da padroeira da cidade. Na Festa da Luz a gente está com ocupação em 100%. Vêm muitas bandas ficarem por aqui, muitos hóspedes procuram o hotel para poder passar uma noite de festa bem tranquila e depois vim descansar aqui no hotel. O impacto que chega a vários setores anima os empresários. Aquece todo o comércio, as pessoas já procuram hotel, procuram restaurantes, lanchonetes, loja de roupa, salão de beleza, então a cidade fica super movimentada. Durante a Festa da Luz, a cidade entra no roteiro de pessoas de várias cidades e até de outros estados. Muita gente vem do Rio Grande do Norte, Pernambuco e João Pessoa, essa é a maioria do nosso público. Gente que vem acompanhar uma das maiores festas da Paraíba. A Festa da Luz começa hoje e vai até sexta-feira com grandes atrações. Mas também tem notícia boa para quem não pode ir. É que a Rede Tambaú de Comunicação fará uma ampla cobertura, incluindo transmissões ao vivo. São mais de 50 profissionais envolvidos da Rede Tambaú de Comunicação, entre jornalistas, técnicos, operadores. Contamos também com toda uma equipe da Prefeitura de Guarabira, que também está nos apoiando nesse projeto maravilhoso. Para quem está em casa realmente se sentir na festa. E para isso, Rubem Júnior e Samia Maia terão um lugar especial bem ao lado do palco. Gente, todos os detalhes sobre esta festa maravilhosa. Confesso para você que eu acordei de madrugada, viu? Sabia que ia estar aqui bem cedinho, mas acordei para conferir um trechinho dessa transmissão que está incrível. Começou ontem. Gente, daqui a pouco a gente confere todos os detalhes. Porque agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Mas antes, bora conferir.